E nesse vídeo, a minha opinião após um mês e meio, na verdade um pouquinho mais do que um mês e meio, com o lançamento Galaxy Watch 5 Pro. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos na Telegram. Lembrando que tá rolando aí o 11 do 11, então tem muitas ofertas por lá e também cupons. Vamos lá, ao que interessa, tá aqui o top de linha da Samsung. Um produto excelente pra quem busca um smartwatch extremamente completo e eficiente. Pra atividade física, pra treino, ele tá espetacular. Ganhou funções muito boas, já já comento com vocês. Muito preciso nos sensores, no GPS e ao mesmo tempo entrega uma duração de bateria legal por ser um top de linha. Depois eu comento também essa questão. A ideia nesse vídeo é comentar pontos positivos, pontos negativos desse modelo, minha rápida experiência com ele. Um mês e pouco não é muita coisa, mas já dá pra ter uma boa noção do que o modelo tem a oferecer. E te digo logo de cara, esse é o melhor smartwatch da Samsung até hoje, tá? Eu era muito fã do Galaxy Watch de 46mm, acho que foi o primeiro Galaxy Watch que eu testei, fantástico mesmo. Depois veio o Active 2, que eu curti muito também, um dos melhores da Samsung. Veio o Galaxy Watch 3, não curti tanto, achei ele meia boca. O Galaxy Watch 4, agora saiu. É bacana, porém peca muito na questão da bateria. O Galaxy Watch 5 Pro, ele acerta em várias coisas, vários quesitos que os modelos anteriores da Samsung erraram. Inclusive, o Galaxy Watch 5 normal, de 44mm, eles têm um grande problema na questão da bateria. Não dura tanto assim como o Galaxy Watch 4. Já no Galaxy Watch 5 Pro, esse aqui é tudo muito bem resolvido. Por que ele é tão caro? Porque é um modelo extremamente bem acabado. Ele utiliza, aqui no acabamento lateral, vamos dizer assim, titânio. Ele tem aqui os botões com os sensores para você medir a gordura corporal, entre outras. Uma tela AMOLED grande com Always On Display, com brilho automático, uma tela realmente sensacional. Eles tiraram aquela coroa física, agora a coroa é virtual. Mas, enfim, fica bacana do mesmo jeito. Eu acho que aquela coroa virtual dificilmente vai voltar, tá? Perdão, aquela coroa física vai ficar para sempre essa coroa virtual, a minha opinião. Vamos ver se isso vai acontecer. Desse lado, você tem a saída de som para chamadas. Então, você tem suporte também a chamadas, a Alexa, a Google Assistente. Tem assistente pessoal da Samsung, que eu não gosto muito, não recomendo. Tem a detalhezinha vermelha. A tela tem proteção em safira. Eu gosto do capricho que a Samsung teve com esse modelo. Ele vem todo plastificado, todo protegido aqui, na parte de baixo. Toda parte que é em metal vem em plástico, né? Vem em plástico protegendo, assim como eles fizeram com o Galaxy Watch 4. Então, eu gostei desse trabalho que eles tiveram, ok? Na parte de baixo, você tem o carregamento por indução. Muitos sensores aqui, média ECG, pressão arterial, oxigênio sangue, batimento, só no REM. É tudo automático. Tem também o sensor ali de temperatura, né? Bem bacana. Embaixo, você tem metal também, de excelente qualidade. Mudou um pouquinho o design na parte de baixo. A parte aqui com o sensor, por exemplo, um pouquinho saltado para fora. Um pouco diferente da versão anterior, justamente para você ter aí um sensor mais preciso, tá? Pulseira nova também, tem esse desenho aqui interno para facilitar o acesso à remoção da pulseira. E é um produto muito bem acabado, muito bem construído. Gosto também dessa pulseira diferenciada, que é só do Galaxy Watch 5 Pro, tá? Uma pulseira magnética. O Galaxy Watch 5 e o Galaxy Watch 4, eles vêm com uma pulseira mais simples. Então, realmente é um produto diferenciado, né? Tem esse detalhe na pulseira, é muito bacana. Bom, com o smartwatch no pulso, como vocês estão vendo, eu utilizo com o Always On Display desligado, justamente para ter o máximo de bateria possível. Mas dá para usar, tá? Não gasta tanta bateria assim, mas eu uso desligado e já rende um pouquinho mais, já rende algumas horas a mais, ok? É um produto, como eu comentei em outros vídeos, ele tem uma caixa bem alta. Ele é um pouquinho pesado, então para quem não está acostumado, de início vai estranhar. Talvez para quem tem um pulso muito pequeno, ele fique desproporcional. O meu pulso tem entre 7 a 8 centímetros e fica ali no limite, é ok. Quem tem um pulso menor, talvez sofra um pouco com ele, principalmente mulheres que normalmente tem um pulso menor. Então, recomendo o Galaxy Watch 4, de 40 milímetros, 42 milímetros ou 44, fica legal. Acho que para mulheres o ideal, normalmente 40 ou 42, né? Mas enfim, então você tem aqui um produto que ele tem essa questão, né? Esse modelo aqui que é o de 45 milímetros, a caixa é bem alta e ele é pesadinho. Você acostuma, é tranquilo, depois que você acostuma, você nota que ele é bem confortável, que ele é bem agradável, tá? Então você tem um produto aqui que veste muito bem, tem um encaixe muito bom no pulso, fica bem firme, sem incomodar. Você tem uma ergonomia bem legal, um conforto muito bom também, como eu falei. Tem que acostumar, mas o conforto é excelente. E uma das melhores telas do mercado, tá? Nível aí, Apple Watch, bate de frente com qualquer top de linha aí do mercado, tranquilamente. Então é uma tela simplesmente fantástica, uma resolução bem alta, muito nítida a imagem. Qualquer ângulo você vê informação tranquilamente. Obviamente tem o brilho automático, tem o Always On Display. Então realmente é uma tela incrível, impecável. Assim, é um produto muito completo, muito bem resolvido, como eu comentei lá no começo. Pra treino, pra atividade física, é um dos mais completos do mercado. Você tem aqui importação de rota offline, você tem rota de retorno, vários recursos pra treino e pós-treino. Que no review eu explico bem, é muita coisa. Fico lá no review uns 5 minutos explicando essas questões, porque é um relógio realmente muito completo nesse sentido. Fora o sensor novo ali de temperatura, recursos bem avançados pra monitoramento de tudo. Quanto é coisa pra saúde, ECG, gordura corporal, pressão arterial, oxigênio no sangue, tudo automático. Enfim, é um dos modelos mais completos do mercado. Pra você pegar um relógio mais ou menos equivalente a esse aqui, lá na Apple, você vai pegar o Apple Watch Ultra. Que ele vai custar aí mais ou menos 8 mil pra cima, tá? Esse aqui custa na casa dos 3 mil. Então é uma diferença de preço gritante. Dá pra você comprar quase 3 desse aqui com o preço da Apple, tá? Lógico, o da Apple tem alguns recursos lá bem avançados também que você não encontra aqui. Mas, no geral, eles são bem equivalentes em vários sentidos. Então a Samsung acaba entregando um custo-benefício bem legal pensando nesses tops de linha caríssimos, né? Se você comparar com outros tops de linha que a gente encontra no mercado, por exemplo, o Tiki Watch, entre outras marcas aí, acaba não sendo um custo-benefício tão alto assim, tão bom assim. Mas, comparado aos principais do mercado, realmente o preço não é assim tão alto, tá? Acho que deu pra entender a coisa. É um produto realmente muito completo, muito eficiente. O mais bacana dele é que ele vem com o Wear OS, tá? Então você tem aqui uma plataforma extremamente competente, completa. Você pode responder as notificações, digitar na tela mesmo. Tem muita Watch Face pra você baixar pela Play Store, né? Milhares de opções, mais as Watch Face aqui da própria Samsung. Você tem aqui os atalhos rápidos dos botões, como o Samsung Pay, NFC. E o grande diferencial é isso aqui, Play Store. Então você tem à disposição milhares de apps pra você poder baixar, tá? Isso é muito bacana. E a minha experiência com esse produto nesses últimos dias realmente foi sensacional. Pra mim, acho que foi o melhor smartwatch que eu testei em 2022, tá? Isso no começo do ano eu comprei o meu Apple Watch 7 e, sinceramente, eu não vi muita diferença não. Eu já tive o Apple Watch antigamente, o que eu tinha anteriormente era o SE. Sinceramente, a Apple tá meio estagnada, assim. O Apple Watch 8 também não mudou muita coisa. Eu acho que a grande inovação deles mesmo foi o Apple Watch Ultra, que realmente deu uma inovada, mas custa muito caro. Eu acho que na hora de eles evoluírem realmente o Apple Watch normal, né? Então esse, pra mim, foi o melhor smartwatch de 2022. Pelo menos que eu testei, eu achei ele fantástico. É um produto que você tem um bom nível de duração de bateria, dá pra conseguir até 3 dias, tá? Se for um uso bem básico, sem fazer atividade física. Se você fizer atividade física, aí coloca aí um dia e meio, dois dias, tá? Que ainda assim é excelente. Lembrando que é pote, dura no máximo um dia e meio, assim, chorando, usando com tudo no mínimo, quase tudo desligado, dois dias. Quer dizer, é bem raro. Em média, é um dia, um dia e meio o Apple Watch. Então esse aqui dura praticamente o dobro de um Apple Watch e te entrega tudo o que você precisa, né? Se for bem preciso pra atividade física, tudo muito completo, tudo muito eficiente. Então é um relógio, você pode colocar ele de manhã, vai fazer o seu treino, vai pro trabalho, sai do trabalho, vai pra faculdade ou volta pra casa. Chega em casa, tira ele pra carregar, tá? Depois pode usar pra monitorar o sono. Se não quiser colocar pra carregar, deixa no pulso ali e carrega no outro dia ou, quem sabe, até no dia seguinte ainda, no terceiro dia, caso você use pouco, caso você não tenha treinado, por exemplo. Então é um relógio realmente excelente. Eu curti pra caramba, tá? O modelo ficou muito bem acertado mesmo. Em relação ao Galaxy Watch 5 normal, é um modelo que ele não inovou tanto, é muito parecido com o Galaxy Watch 4 e custa muito caro em relação ao Galaxy Watch 4. É um modelo que tem que esperar um pouco ainda pra valer a pena. Esse modelo aqui, se você pode fazer um investimento, se você pode colocar essa grana nele, compre e vale muito a pena. Tem também no AliExpress, tem na Amazon Brasil, tem os links aí embaixo. Se você quer ele, quer uma economizada, fica de olho agora nesse 11 do 11, Black Friday, que vai ter aí no Brasil, 11 do 11 no AliExpress. Com certeza você leva ele pra um preço bom. É um produto fantástico, tá? É um produto muito top mesmo. Então é isso, tá aí minha opinião. Eu acho que é um produto muito bem acertado em todos os quesitos. Pra quem quer um smartwatch super completo, com funções avançadas, você pode baixar muita coisa pela Play Store. É um smartwatch pra quem quer fazer atividade física, pra quem quer fazer um treino mais avançado. É um smartwatch pra um usuário básico, que não vai ficar fazendo muita atividade física, mas ele gosta de um top de linha, porque tem funções interessantes, como responder notificações, atender chamadas, comando de voz com assistente pessoal, algum app específico que ele gosta, que ele pode abrir rapidinho. Então, vai atender, acho que todos os gostos, tá? Acho que a única questão que tem que se atentar é a questão do tamanho dele, é um produto realmente um pouco grande, tá? Tem essa questão, mas fora isso, é tranquilo. E o preço, se não for um problema pra você, é um modelo que realmente vale muito a pena, beleza? Na descrição tem o link de review dele, dá uma olhada, se for alguma dúvida lá, eu tiro todas as dúvidas, eu explico tudo sobre o modelo. Link de compra aí embaixo, fico por aqui e até o próximo vídeo.